por uma decisão da justiça paranaense, finalmente nós vamos exibir a última reportagem da série Guerra de Facções. Essa reportagem, ela só vai ao ar porque quem pediu a censura desistiu da ação. E ao desistir da ação, você agora vai poder entender o porquê de toda essa história e quais são as denúncias envolvidas. Acompanhe. A chegada de Marcos Silas na casa de custódia de São José dos Pinhais mexeu com o sistema penal. O serviço de inteligência começou a receber denúncias em um número considerado incomum. A principal delas, o milionário líder do Cartel do Sul estava atrás de privilégios. Tivemos acesso a um relatório reservado, com conteúdo sigiloso, um relatório de inteligência de apenas duas páginas. Chegou ao conhecimento da sessão de inteligência que Marcos Silas teria comprado parte da alta cúpula do DEBEN. O relatório foi elaborado um mês antes da transferência de Marcos Silas para um presídio federal. E que isso fez o líder do cartel se sentir traído pela gestão de segurança da unidade. O documento relata seis personagens citados por Marcos Silas. Três deles, como diz o relatório, não tem como comprar. Um teria, após o almoço com um dos advogados de Marcos Silas, ganhado um relógio no valor de 50 mil reais. No relatório, ele é identificado como Samuel. Samuel Moreira era o então diretor da casa de custódia. Por telefone, pediu uma entrevista gravada, na frente da câmera, pessoalmente. Ele negou, mas a conversa seguiu. Olha, eu não tenho muito o que falar sobre essa situação, né? Era um preso, como qualquer preso lá. Tá, é que é o seguinte, foi falado muito em privilégios que ele tinha lá dentro. Não, negativo. Não, nunca teve privilégios, nenhum preso, na verdade, né? O senhor chegou a ser investigado nessa época? Não lembro disso, na verdade. Não, lembro só da passagem dele por lá. Nem propina também, porque nesse relatório fala até o nome de diretores. O relatório também indicou um outro personagem onde Marcos Silas teria sido mais generoso, que teria recebido um milhão de reais para alocar o preso em um bloco que seria mais fácil a contravenção de celular. E que depois pagou mais meio milhão de reais para não assinar a transferência para um presídio federal. O relatório traz um sobrenome citado, Caricate. O delegado, Francisco Caricate, era, na época, o coordenador estadual do DPEM. Hoje, Caricate está lotado na Secretaria de Justiça. Ele não nos atendeu, mas respondeu algumas perguntas. Na primeira delas, afirmou que quem fez o relatório é que tem que prestar contas dessa informação, que quem fez esse relatório estava mal intencionado, que o propósito era me derrubar do DPEM. Procuramos saber também o porquê disso tudo não ter sido investigado fora do DPEM. Por que os relatórios de inteligência não foram encaminhados para outro órgão? Quais foram as fontes do setor de inteligência que falaram em propina e favores? O atual coordenador da Polícia Penal, Reginaldo Peixoto, foi questionado. E numa breve mensagem resumiu. Infelizmente, por não ser na minha gestão, não ter conhecimento específico da situação, não irei me pronunciar. Tudo muito grave, mas nada tratado às claras. Os relatórios levantaram suspeitas de corrupção, mas não só isso. O segundo relatório, de sete páginas, também traz outro personagem. O preso Adenilson Alves, o RANDAP, braço direito de Marcos Silas. RANDAP foi tratado como fonte do setor de inteligência. Uma entrevista foi mencionada quando da visita dele no CMP em Pinhais. Dentro do complexo médico penal, lá em Pinhais, antes de ser atendido por uma equipe médica e numa sala fechada, entrevistaram o réu Adenilson. RANDAP voltou a ser entrevistado e, quando perguntado se foi abordado ou entrevistado por alguém do CMP, disse que preferia ficar calado. O que teria RANDAP a revelar? Teria ele traído o chefão Marcos Silas? Teria ele algo de comprometedor contra alguém da polícia penal? Essa pergunta nunca foi respondida, pelo menos de forma oficial. Essa foto foi tirada cinco meses depois, na cela onde RANDAP estava preso em São José dos Pinhais. É ele quem aparece todo ensanguentado, assassinado. Vítima de golpes de estoque, uma faca improvisada. Parte do espancamento foi ouvido por policiais penais que apontaram um suspeito e ele não negou. Afirmou ter sim matado RANDAP. Joaquim Eduardo de Lima é o assassino Confesso, que aparece na imagem prestando depoimento na polícia civil. Ele estava preso, condenado, porque matou a namorada no oeste do estado. E sobre o assassinato de RANDAP, ele nada falou. Eu vou permanecer isso, deixe isso. Só se o senhor quiser colocar aí o nome do meu advogado, se mais pra frente precisar aí, o que está presente aí, não é da minha parte tranquila. Joaquim deveria ser ouvido na justiça nos próximos meses. Deveria, mas isso não será mais possível. Ele também acabou assassinado dentro da casa de custódia de São José dos Pinhais. Queima de arquivo ou só coincidência? Talvez nunca mais será possível saber. Joaquim está morto. RANDAP está morto. E os relatórios da polícia penitenciária nunca foram levados à frente. Marcos Silas permanece preso e seus advogados preferiram não dar entrevista. Mandaram uma nota para complementar esta reportagem. Nela, eles dizem não ter conhecimento do suposto pagamento de propina para Marcos Silas não ser transferido. Também negam participação em qualquer irregularidade. Nem tomaram parte em qualquer ilicitude. Milionário, traficante de drogas, um homem que toca o terror no litoral. Uma ameaça para a sociedade de Paranaguá. Uma sombra para autoridades do Estado. Polícia! E na semana passada, uma sindicância foi aberta pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná para esclarecer por que nenhuma atitude foi tomada diante da suspeita de um esquema de propina envolvendo um dos maiores traficantes do Brasil e a cúpula do Departamento de Polícia Penal do Estado. A abertura da sindicância está em decisão de 13 de maio, assinada pelo Secretário Estadual de Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira, nomeando dois funcionários públicos para conduzirem a investigação que deve ser concluída nos próximos dias. Iremos trazer o resultado desta sindicância assim que as autoridades liberarem, ok? Bom, vem cá que nós vamos agora.